Oi gente, está no ar mais um Cinema e Vídeo na TV, o seu programa semanal que traz tudo sobre filmes, séries e games. E hoje o programa está mais que especial, né Kelson? Está mais que especial porque a gente vai falar de efeitos especiais. Muito doido! É isso mesmo. E a gente começa com um filmaço, Capitão América. Guerra Civil. Gente, tem muita coisa bacana que você não tem nem noção que foi feito por trás das câmeras, né Rubia? Com certeza, gente. Filmaço e vale a pena conferir agora! E temos umais equilíb요ãs Hero zachar as suas levas para o próximo vídeo. Odessa, Maria não se calma para deopposidade. A Música . 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 Muito doido. Bom, Rubio, você imaginava que tinha tanta coisa bacana que acontecia por trás das câmeras nessas cenas de ações, hein? A gente dá uma pesquisadinha na internet, vê algumas coisas, mas não sabia disso tudo não, hein? Olha, eu fico imaginando quanto tempo que esse povo gasta por trás dos computadores pra finalizar um filme desse. É verdade, muito tempo, mas também, né, o resultado final é fantástico. É fantástico. Olha só, a gente agora escolheu um filme dessa série, que é Rogue One. É o filme mais recente derivado de Guerra nas Estrelas, Rubia. Você gostou de Rogue One também, né? Gostei demais, gente. Olha, é um filme, é o maior exemplo da modernidade, né, hoje. Pensa, eles recriaram a princesa Leia. É demais isso, né, Kels? Roda, 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 roda! Roda, roda, roda! Roda, 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 roda! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gente, que massa, que legal Como que eles criam essas naves Gente, é muito legal Mas olha, mudando Eu escolhi um filme agora Que particularmente eu não gostei muito não Eu já até imagino É, Batman vs Superman Mas tem a Mulher Maravilha Que arrebenta Vamos conferir agora, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Assim, gente Gente, a história do filme eu achei bem fraquinha Mas os efeitos especiais, né, Kelsey? Pelo menos isso, né? É Mulher Maravilha também Realmente arrebenta Tanto que fizeram um filme solo dela O melhor filme da DC Até agora dessa última geração Muito, muito, muito bom Isso eu concordo Pois é, e tem um super herói Que é meio anti-herói também Que arrasou nos cinemas Aí a gente já passa pra Marvel Que é o Deadpool Filme muito louco Super divertido Muito engraçado Piada, humor negro Mas a gente tem muito Tem muito efeito especial também Por trás do Deadpool, né? Tem sim E é o que você confere agora Uhul E é o que você conhece 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 Arrebenta E que tanto de efeitos especiais bacanas, né? A gente nem imagina que tem tanto assim no filme Mas é muito bom mesmo Pois é, é muito legal, né? Tudo muito legal Mas agora eu escolhi Assim, um filme que na década de 90 Eu já fiquei arrepiada até hoje Eu arrepio Que é o Jurassic Park Putz, cara Steven Spielberg Aquele cara fez incrível Um filme incrível com os dinossauros lá, né? Muito doido E agora, o que eu escolhi A gente vai ver agora Jurassic World E agora, o que você conhece? 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 Oi, tudo bem? Ah, tá de volta Olha só, eu amei um filme que na década de 80 Aliás, eu amo todos os filmes da década de 80 Tem muito filme bom Também amo Tem de volta pro futuro, tem The Volta pro futuro, tem The Volta Pro Futuro, tem The Volta Pro Futuro, tem os Goonies, a porrada de filme aí, mas o que eu gostei mesmo, que tinha uns efeitos muito bons naquela época, e olha que nem era tanto assim como a gente vê hoje, mas os caça-fantasmas arrebentavam, né, Rúbia? Arrebentavam Vamos colocar? E agora, o que você conhece? E agora, o que você conhece? Quem você vai chamar? Quem você vai chamar? Celso Venâncio? Rúbia Trins? Oi? Oi Não entendi Gente, deixa eu te falar uma coisa, não sai daí, que a gente vai pra um rápido intervalo e volta já já, com o que? Game of Thrones! Nada mais, nada mais, nada menos que Game of Thrones, não sai daí! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A Casa do Sanduíche é o melhor lugar da cidade para você matar a fome. Há 15 anos temos a melhor variedade de lanches. Além disso, um ótimo buffet de massas com tempero especial. E se você quer apenas curtir bons momentos, ao lado de amigos e familiares, temos um amplo e confortável espaço para você tomar o melhor e mais gelado chopp da cidade e com ótimas porções. Venha para a Casa do Sanduíche. Floriano Peixoto, 1600 Uberlândia. Telefone 3214 5015. É hora de dar uma virada na sua vida profissional. Aprenda de verdade no melhor curso profissionalizante de moda e costura. Faça Faculdade da Costura. Cursos para iniciantes e profissionais. Aulas 100% práticas. Professores qualificados. Salas climatizadas e certificado. Cursos de corte e costura. Desenho de moda. Modelagem e malharia. 50% de desconto na matrícula. Faculdade da Costura. Cursos de moda e costura. Rua Rivalino Pereira, 356. 3214 6566. Estamos de volta com o Cinema e Vídeo na TV. E para você que chegou aí agora, hoje o nosso programa está falando sobre efeitos especiais. E agora a gente vai falar sobre nada mais, nada menos que Game of Thrones. Dracarys! Muito doido! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto